Eu tô querendo comprar um carro, esse carro aqui é seu? É meu, comprar Quanto é que você tá querendo esse carro maior aí? Tá vendendo? Ih, é o cacagocinho do seu carro aí, mano Vai desvalorizar, tio Eu vou comprar assim não, se você quiser vender Cuidado, cuidado dessa arma aí, mano Cuidado dessa arma aí, tio Vai mecânico aí, mano Tá loucão, tio? Tá loucão? Dá um tapa na cara desse mecânico aí safado, rapaz Ai, 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 ai Olha isso Oxê, caralho, que porra é essa? Queita caralho Ixi, mano Deixa ele ir, mano Deixa ele ir Ixi, filho Eita, turra Eita, caralho Que isso, mano Calma aí, mano Calma aí, mano Você que é o dono daquele camaro lá, tio Tira aquela bosta lá, mano Eu vou tirar Será que aquela bosta lá tome? Olha lá Eu tô vendendo meu carro ali, ó Aquele preto aqui, ó Ela tava de olho naquele camaro ali Quanto é que você tá querendo? Não lembra daquele camaro ali, quanto é que você tá querendo? Não lembra daquela bosta não, mano Pula você, pô Dois milhões daquele camaro, você tá querendo? Ah, é mentira, é mentira, é mentira É que é dois mil, dois caras, dois caras, ó É mecânico, você é o que, mano? Você é psicólogo do caralho? Gente, que eu sou a opinião, mano Porra Tá chato do caralho, mano Não, mano Tá parado assim, dois milhões não dá não, velho Dois milhões é o Dois milhões é o menor valor, mano Tá com Vip, tá, amor Tá com quem? Pode crer, velho Olha o que você compra na carro aqui, mano Tá caro pra caralho, mano Dois milhões isso aí, mano Se você quiser, se você quiser, meu amigo tem um caralho da bosta aqui Qual o carro que eles têm? Um Velocity Velocity? É, eu queria dar uma olhada nesse Velocity aí, então, né, mano É, ele é mó raro Cadê ele? Quem é o dono do Velocity? Quem é o dono? Eu já falei Tô eu, tô eu aqui, ó Esse mecânico ali, mano Não sei não, hein, velho Ô, não fala de mim, não, hein Não, não fala de mim, não Quanto é que você tá querendo, hein? Quanto é que você tá querendo? Quanto é que você tá querendo? Mecânico é tudo safado, mano Quanto é que você tá querendo esse carro? KK Pô, é Velocity, mano O que você tá querendo no carro aí, padrinho? Um milhão no Velocity, mano Não dá, não Esse cara, ó Esse carro não vem aqui na loja Ele vem aqui, é exclusivo Ah, é que exclusivo, mano Eu também tenho carro exclusivo ali, mano Mas e aí? Eu tenho uma... O G5, mano Eu comprei, eu comprei, eu comprei Tá pronto, tá pronto Ah, pior que eu tenho que vender mesmo Se eu for comprar outro carro, hein, mano Ô, caralho, olha essa merda aí, porra Ô, quem tá vendendo o Gol, meu? Ninguém tá vendendo nada, não Ninguém tá vendendo nada, não Ninguém tá vendendo nada, não Ah, aí é complicado, padrão É, mano, porra O cara vende ou não vende, porra Vende ou não vende Deixa quieta, deixa quieta Tu quer comprar um caminhão com aquele caminhão? Que? Caminhão com aquele caminhão, aí tu pega umas menininhas aí na cidade Caminhão, tô vendendo que é um caminhão Que caminhão? Que caminhão? Um caminhão, porra Qual caminhão, porra? É aquele caminhão lá de Coca-Cola Ah, não pega porra nenhuma, caralho Você pega a garrafa vazia, mano Não pega nada, não Não pega, não pega O que é isso aqui, mano? Que eu não tô lembrado Ah, esse aqui é minha outra moto Vambora, vambora, mano Acumulou muita gente ali já A gente já safaz Cara, o que eu vou fazer, mano? Eu tenho que comprar um carro Um carro novo Aquele golzinho lá Vamos seguir esse táxi aqui Vê se ele tá achando que a gente vai roubar Última vez que eu fiz isso, caralho Alguém chamou táxi aí, mano? Foi eu aqui, foi eu Ah, eu que atendi, porra Táxi de moto Ah, esse cara chegou também, porra Aí eu não sei O cara parou ali pra pegar o cara Deixei, mano Deixa quieto Deixa eu ver ali, mano Acho que eu tenho dinheiro pra comprar, mano Eu já trabalhei pra caralho de mecânico, velho Acho que eu tenho dinheiro pra comprar um carrão Deixa eu ver aqui Eu tenho 54 mil, eu acho Ó, esse carro aqui eu posso comprar Esse daqui também eu posso comprar Mas eu acho que eu não vou comprar, não Porra Isso é difícil, hein, mano Comprar um carrinho massa aqui, hein Mercedão, velho Mercedão é top, mas 350 vai meu dinheiro todo, velho Audi Esse Audi é bonito pra caralho também É, o que daria pra comprar é esse carro aqui, mano Essa gigantesca aqui Chegou a polícia aí, eu acho E tem esse outro aqui também, mano Essa ferrarizona aqui, velho Deixa eu ver aqui Amarelinho Verdinho Né, mas esse aqui tá muito caro Um milhão, mano Moto Será que vai ter alguma moto diferente aqui? Ah, tem mais carro pra cá, velho Caralho Evoque, mano Dá pra gente pegar o Evoque, hein Evoque aqui, velho Esse Evoque tá bonito, hein Deixa eu ver Evoque pretinho assim, mano Nossa, eu tô até pensando Calma Evoque Hum, camarinho É, acho que eu consegui comprar o Camaro, guys Acho que eu vou comprar o Camarinho Deixa eu só comer uma parada aqui, senão vou morrer Tô vendendo a XJ ali, se quiser comprar, hein, mano Preço em vista A vista boa aí, mano Tô ali fora ali, se quiser, velho Vambora, vambora Eu vou ter que vender Vou ter que vender uma moto Eu tenho duas, velho Se eu não me engano, eu tenho essa moto e a Kawasaki Ninja, velho Aí eu vendo essa daqui, mano Acho que a Kawasaki é mais top, velho Eu tô com a mão pra cima, mano Ninguém vai querer Esse cara não vai ter dinheiro também Um motinho do cara Um motinho, velho Ó aqui, mano Essa moto aqui é sinistra, mano Essa eu não vendo, não, velho Eu vou começar a usar mais essa aqui Ó a Kawasaki Ninja, que top, velho Essa Kawasaki é do cara, velho Essa eu não vendo, não Esse cara comando a XJ Ô, irmão Oxi Tiro, tiro, tiro Caralho O cara roubou um post com um tiro, velho Ah, não é uma bala, né Não é bala de... Caralho Caralho Parabéns Dober um post com um tiro tem que ser missil Caralho Caralho Que que é isso, velho Caralho Caralho Que que é isso, mano Cadá é? Cadá é? Coloca que tá louco O cara roubou a viatura Roubou a viatura Caralho 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 cabelão, cabelão. Vê do chão. Fala aí, fala aí. Tá querendo pra moto não? Comprar moto? Que moto? Que moto? Quero comprar aqui, ó. Olha aí. Não, não. Fala a boca aí, padrinho. Eu já tô aqui em frente. XJ, XJ. Ó pra porra. Cabe aqui agora, tá querendo. Que moto? Que moto? Que moto? Que moto? Que moto? No talo do maluco do talo, ela tá? No talo do talo. No talo do talo de xd, de xd, de talo, talo. Nada melhor. É aquela ali, é a melhor da cidade. É a melhor da cidade. É a melhor da cidade. É, tá no talo, é. Aquela ali ninguém tem. Ah, não bota o fé, não. Ô senhor, senhor, alguém me dá um dinheiro aí, senhor? Não tenho nada, por favor. Não, cara de brava nada, porra. O cara de brava não, bó. O cara de brava não, bó. O cara de brava não. Não, mano. Se eu não cuidar o gato, o gato do caralho, tá? Trouxa. Vai trabalhar, vaga porra. Tá ligado? É que ela vale pelo menos uns 4 milhões, tá ligado? F***, p***, p***, p***. O cara de brava, p***, p***, p***. F***, p***, 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 p***. Não, não, bó, p***. Eu tô querendo comprar um morning, que sabe? E não quero comprar um McLaren. Um, 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 um elicóptero. Ah tá, é uma ordem, eu até ia ter esquecido, foi xijota né mas nada a ver, é uma ordem aquela ali Então, quanto é que você valor, quanto é que você acha que vale aquela ali toda no talo? Então, no talo, no talo, afundado, no talo, e de pé a boca, e tal no galo O outro nome que é a melhor da cidade, eu te ofereço aí chorando 40 mil reais Mas tá me tirando né Então calma aí, vamos dar uma volta nela Eu pago 200 caras agora Não, o cara já ofereceu 100k aqui do lado mano Caralho, aquela merda 200 você tá ganhando mano, eu não tenho nem o que falar, tá ligado? Tá tudo, tá no talo, tá no talo, tá no talo Então, só que assim, eu tô sem vaga no slot, eu te dou a minha e mais um dinheiro, o que você acha? Eu vou te dar a minha e mais 150 mil mano Cadê, qual que é a sua? É a roxinha aqui irmão É a roxinha aqui ó Eu acho que acabou hein mano Meu Deus do céu mano, olha a bagunça que tá aqui velho Agora eu não sei se já dá pra usar o banco Vou chegar no policial e vou perguntar ali velho Eita porra O que você chamou a merda Ô policial, o banco já tá liberado? Policial, o banco já tá liberado? Se for pra usar o dinheiro Você vai naquele cantinho ali ó Beleza Beleza, vou deixar a minha moto ali na frente Vamos lá, vamos lá mano, ele deixou, ele deixou Mano Mano eu fiquei meio gordinho velho, do nada Se for que eu posso vir aqui e virar a direita aqui ó Tranquilamente Acabou Eu vou comprar do lento de pano Caralho 654 mil velho Malandro Mecânico mais milionário que existe eu acho velho Dinheiro pra cair E agora eu vou pegar o Lancer mano Decidi outro carro velho Vou pegar o Lancer, vambora lá O Lancer dá pra mexer um monte de coisa nele Não sou amigo não tio Porra de amigo Nem te conheço velho Tenho ideia errada mano Nem mandou mensagem Não conheço também não Não tinha que ir a lanche de carro aqui embaixo Eita porra Pior, como é que eu vou vir aqui mano Vou deixar minha moto aqui Como é que eu vou fazer pra levar Olha o pipoca comendo velho Eita mano, que tiro é esse? Ué? Tirotei, tirotei, tirotei velho Já era, já deixei ali a motinha Vamos lá mano Vamos pegar o carreto Eu vou pegar o Lancer Porque o Lancer eles falaram que dá pra mexer Muita coisa no Lancer Olha, tá vendo naquela moto não? Que que é mano? Você não tá vendo naquela moto ali só não? Tô vendendo não Tô vendendo não Tem como comprar carro aqui Comprar esse Lancer aqui velho Esse Lancer aqui Eu acho que dá pra gente pegar ele ó Ele dá pra equipar bastante coisa no Lancer mano E Lancer Carrão hein velho Agora que cor que eu boto Lancer mano Branquinho, azul, amarelo, verde Acho que vou pegar um Lancer rosa mano Vermelho ou rosa Deixa eu pegar um Lancer rosa Vou tentar deixar o vidro todo escuro É acho que vai ser isso aqui mano Que porra é essa? O cara é debaixo do carro ali mano Vou comprar esse Lancer Que normal Eu acho que eu comprei Eu acho que eu comprei Vai lá Comprei, comprei Meu Lancer Aê irmão Se a minha moto sumiu Eu vou atrás de tu Tá inferno hein Relaxa mano Relaxa né Deixa eu ver Acho que eu tô te boiando aí não Tá vendendo esse carro aí não mano? Acabei de comprar Tá vendendo não meu patrão de carro? É o que? Quanto é que tu tá vendendo? Fala aí Quanto é que tu vende? Eu comprei agora Como é que eu vou vender velho? Eita porra Mataram mais de 20 ali agora Eita porra Fecha a porta aí Fecha a porta aí Fecha a porta aí mano Fecha Beleza patrão Pobrou agora Vai tu vende de novo Tá doido porra Nossa velho Agora sim Fala o preço O problema É essa moto velho O que eu vou fazer? Tem como guardar aqui não velho? Essa porra Esconde todo mundo aí Eu nem encostei velho Olha isso Eita rapaz Quebrou o carro aí Eu nem encostei o carro mano Ó mecânico Ó mecânico Ó mecânico Dá uma acertada aqui mecânico Quebrou mecânico Aqui 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 ó Rosa 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 aqui ó Eita carai velho Aqui mecânico Carro rosa mecânico Carro rosa Aqui 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 Não mecânico Carro preto tá aqui Sua porta aqui Mecânico Lança rosa aqui mecânico Aqui mano Aqui mano Que isso Seu extremidão do zap Vou até ficar pra dar essa Essa Mexidinha aí Não entendi Não entendi Não entendi não Falou delogio Quanto é que vai ficar Vai dar uma mexida aí no carro Pera aí Deixa eu avaliar aqui o negócio Tranquilo Tô ferrado Tá só a traseira tiozão Nem sei porque que eu nem encostei velho Ô mano Vai aí Aí vai ficar milzão Milzão? De boa mano De boa Porra milzão Com certo aí que eu vou pegar o dinheiro ali Ai é roubo Não queria falar nada não Mas é roubo Vai com certo aí que eu vou pegar o dinheiro ali Tá certo Tá certo Tá certo Tá milzão Chega aí Chega aí Chega aí Coloca sua conta mecânico Que mecânico é esse mano? O cara é o Goku Caralho Pô facilmente dá uma olhadinha aí mano Dá uma olhadinha no meu carro rapidão aí Vou guardar ali Vou guardar ali minha moto Aproveitei o mecânico Sumiu do nada porra Guarda ali e já volto Foda vai ser chegar lá correndo agora Nessa porra Passa bem aí Se quiser me dar uma carona aí aceita hein Eu faço não irmãozinho Ah pode não Vamo pra que parou filha da porra Ih tô mais rápido que o carro dele Carona Agora eu já tô perto aqui né velho Preciso de correr pra emagrecer mano Tô meio que meio gordinho aqui Fui comer uma parada ali e fiquei meio gordinho mano Também que eu tranquei meu carro lá Vamo lá Vamo lá É que eu não posso consertar meu carro guys Esse é uma É uma parada que não dá pra você fazer aqui O mecânico não pode consertar o próprio carro Senão Como eu expliquei no último vídeo aí Pra dar Os caras abusar né Agora tá chegando um taco com o carro lá 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 É mecânico isso Vai derrubando tudo Eita porra mano Que que é isso do nada velho Devagar Devagar Carro dele todo quebrado Como que eu vou deixar o mecânico desse mexer mano Bebendo ainda velho Dá uma consertadeira irmão Na traseira do lance aí velho Quanto é que vai ficar esse negócio aí É a parte de trás aí Porra Dois mil velho Carai Que isso mano Faz mil e duzentos Ai mil Milzão isso aí mano Milzão dá Tá Aí eu fiquei Mas você chamou o mecânico Tá aí já tem uma crítica Eu quero isso aí Tá E o problema de vocês dois mano O problema de vocês dois Chamei um só velho Tu me chama Eu cheguei a querer Irmão não me interessa quem aceitou tia Eu chamei o mecânico Veio primeiro é ele mano Mete o pé Mete o pé Rala Qual que é a sua conta irmão Qual que é a sua conta Eu sou mecânico Mas mete o burro da cidade Ah semi over É 31,520 Cala a boca moleque Porra Briga de mecânico Eu tenho nada a ver com isso não porra Oh Vai consertar meu carro Pode consertar de novo mano Cara nem saber não Vai consertar de novo Quero nem saber Já apaguei Quero nem saber mano Oh Pode vir Pode vir aqui ó Pode consertar meu carro lá Pode consertar lá ó Vai lá Pode consertar meu carro Vai no pau meu irmão Bora aqui Não Conserta meu carro primeiro Você deu um soco ali mano Aqui ó Aqui ó Você quebrou aqui ó Tá inteiro não Você meteu uma porrada no carro aí velho Tá todo quebrado ali ó Tá inteiro não mano Aqui ó Você deu uma porrada aqui Agora sim Não Tá ainda Tá ainda ó Tá ainda Tá quebrado ainda mano O cara O cara levou o carro dele ó Puta que pariu velho Que merda mano Não dá certo não isso aqui velho Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou entrar lá na mecânica mesmo Logo certo essa porra Antes que eu perco dinheiro aqui Vou consertar ali na frente mesmo Meu Deus do céu gente Esse carro aqui é um pouco ruim pra fazer as paradas tio Vambora Vambora Vamos deixar esse carro no talo mano Cadê Motor 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 que vai botar um Um top né Quanto que eu tenho Ah dá pra botar Beleza Já botei o top Vamos botar agora o turbo Mais top Aham Mais top Tô botando um sinistro aqui tio Pneu Pneu E freio também né Tem que ser os principais aí Utilitário Agora sim Capo Ih não tem capo bom Capo não tem Olha a maneira pra ter spoiler esse aqui Também não tem Também não tem Vou equipar essa aqui pra abrir a porta pra cima Tranquilo Hummm Não sei que que é isso mas eu vou botar mano Dinheiro Ih eu tenho que pegar dinheiro ali mano Por isso que não tá dando fazer nada guys Eu não peguei dinheiro Quarenta mil mano Se eu não mexer muito bem nesse carro com quarenta mil Aí é osso Pera quatro por quatro mesmo Que que é isso aqui mano Deixar Não Botar um neon rosa também Ah agora apareceu spoiler Ah tiozão Agora sim mano Olha os spoiler que tem fi Hummm Filma no grau pai Filma no grau Vou pegar esse spoilerzão aqui tio ó Pequenininho Grande É muito spoiler mano ó Acho que vou pegar esse aqui velho Esse spoiler aqui ficou maneirinho Eu sei Tranquilão Escape Filma 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 Olha o carro aí porra Spoiler já peguei Roda Roda a gente pode escolher uma também Pegar uma pretona mano Essa aqui ó Essa aqui é osso tio Essa aqui Vitraulicazinha Tranquilo Não sei que tava fazendo mais alguma coisa mano Acho que tem velho Aqui já foi Aqui já foi Aqui já foi A cor da roda velho Vou botar o que Vou botar isso aqui ó Calma ae mano Já tá terminando já Mano eu vou meter um tiro nesse moleque sem passar de novo no meu carro velho Porra do farol Comprei também Nossa que esse cara é chato mano Tá bom band chato do caralho Olha essa porra aí da briga agora aí Isso isso Vai batendo Tá depois eu dou uma equipada melhor Mas vai dar pra dar uma testada Bora sim mano Olha o bagulho tá outro hein mano Pode tá com um carrão sinistro filho Vou mandar consertar lógico né velho Porra daqueles mecânicos de merda lá Não mexeu? Não acertou? Não mas eu queria deixar esse vidrinho preto Depois eu vou ver se tem como Eu acho que deve ter em algum lugar velho Não tem mecânico aqui Nenhum Que que é mano Vem de carro não Vendo não Ah mano esse carro Se ele colocar a mexer vocês vão ver filho Vai ficar top Só que ele deixa esse vidrão preto Acho que não tem como Não tem como Vambora Vambora mecânico Vambora vocês vão enrolando mecânico Vê quanto que vai ficar o carro rosa aí mecânico Tudo 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 Deixa eu ver aqui Dá uma olhadinha aí Faz um lançamento barato né De boa De boa Vai me cobrar o olho da cara essa porra Meu amigo Ser sincero com o senhor aí Só tem um amortecedor aqui de quebrado entendeu Amortecedor aí de quebrado Hum Vou fazer 350 aí Ae demorou Pode fazer aí que eu te pago Ou você quer que eu passe agora Não Vou fazer primeiro aqui Tranquilo E a traseira aqui mano Também tá Também Pode consertar tudo aí Emenda tudo aí enquanto ele vai ficar Faz aí com o senhor aí ó 550 Tá tranquilo Pode consertar aí mano Que então Pode consertar Pode consertar Beleza Ô vai passar por cima mesmo aí Isso Isso aí é o caralho Ae Agora sim Qual que é a sua conta aí Fala aí Vai ficar quanto Ficou 350 Do Do Amortecedor aí E 550 Do Negócio ali Não foi Milzão Arredondou Milzão A conta eu vou passar Passa aí Arredondona aí Vou fazer por Opa 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 Agora tem um botão Tem um carrão Vai Sai aqui Olha só mano Eu botei um neon Véi Por que que não tem nenhum Só tô vendo isso aqui aceso O neon não ficou hein Caralho Câncer Depois eu vou ver se tem como mexer mais nele Aqui tá cheio de gente lá mano Os caras já tá quase me batendo Bom acho que eu vou ficar com o vídeo por aqui hein guys Deu pra fazer as paradas certinhas aí Vendemos Compramos Mexemos Deu muita louca Então deixa o like Compartilha Valeu falou E depois eu mostro mais esse carro Opa 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 Opa